Salve, salve galera do Nerd Guilherme Online Juninho, Landinho E de André Caristo É isso aí, hoje tem uma lagunça garantida aqui Com esses dois feras, esses monstros aqui Esse Vini Então não complica Sarra nos menos bolado Jogando a bunda de lado, descendo tu quica Então não complica Sarra nos menos bolado Jogando a bunda de lado, descendo tu quica Ele irritou MC Romeu, meu parceiro assim Amor não dá Não vai ter volta Partiu, tô indo lá pra Califânia Amor não dá Levei demais Viajo procurando a minha paz Então, os vemos pra vocês Já não esqueça de inscrever no nosso canal Pra aquele like aí, né? Pra fortalecer, fortalece E o seguinte, hoje eu trouxe esses dois monstros aqui Pra que, Andrézão? A gente vai fazer um desafio com eles Eles vão contar um pouquinho da história deles Como eles começaram na vida do funk, não é isso? Com certeza E quem acertar o desafio vai levar nada mais, nada menos Do que um pack de Mazaya Sortido, ó Sortido aqui a Mazaya mandou A gente vai presentear Só que só um vai ganhar, né, Juninho? Quer dizer, se os dois acertar A gente pede pra Mazaya mandar mais um pack, né? Vamos pensar nisso daí É o seguinte, eu coloquei aqui Uma essência, certo? E vocês vão ter que descobrir o sabor principal É menta com alguma coisa Já adiantei Já adiantei É menta com alguma coisa E o caminho andado Então é o seguinte Daqui a pouco eles vão tirar para o ímpar O primeiro que falar Se acertar, acertou Aí você vai, vamos que vamos É lógico Vini, me diz uma coisa, cara Loucura, loucura O que que aconteceu? Como é que aconteceu isso tudo? O funk entrou na sua vida É, foi brincadeira É isso, né? Fapo reto, Luiz, Luiz, depressão Depressão? Dependendo pra você Foi uma fase complicada pra caramba Eu falo, meu, preciso fazer alguma coisa na minha vida Preciso, sabe? Pra autoestima mesmo Eu falo, preciso fazer alguma coisa Gostava muito de música Era do que o pagode do meu irmão O que vai rolar Aí falo, meu, preciso fazer alguma coisa Pra melhorar minha autoestima Me sentir bem E aí você começou como? No chuveiro? Vou tentar escrever Desse jeito, meu Ah, moleque Minha primeira música Caramba Cantei pra uma aqui Cantei pra outra ali Como tá boa Custar uma música Teve um tempo que eu tava Meu, comecei a fazer de 3, 4 músicas por dia De tão focado que eu tava Caramba Entrei Depois você me deu seu videogame, né? Você me deu seu videogame, na verdade Cara, na verdade Eu sempre curti a música em geral, né? Todos os gêneros Inclusive já na própria escola Já cheguei muito até pra diretoria Porque cantava na aula E sempre acordei cantando Acelerado Sim Na verdade com 13 anos Eu já tinha grupo de pagode Já tocava em tal Em casa Em barzinhos Aniversários De família e tal Então meio que Essa vergonha de palco e tal Eu nunca tive Tranquilo E na verdade O funk entrou na minha vida assim Através Do Vini Do Vini Sim Você é um show, cara E conhecemos Se chamando no Facebook Lá e tal De um parceiro no meu público Falando assim MCPzinho Pelo assim Mano Deixa eu levar ali na festa de uns caras Que faz uma festa top Na Zona Norte Feça Mil Graus Feça falada E a festa é Betas Vamos lá e tal E tal Que você conhece os caras Falei Vamos, né, mano? Vamos lá Pra que eu puder de cantar No bagulho Conhecer os caras Quem era o dono Os donos da festa, mano? Quem? O meu Dinho Ladeira Até hoje Tá fechado com mais Sério? Você veio com essas coisas, né, cara? Cheguei O moleque falou assim Mano Deu lá uma paninha aqui E tal Pum Cantei no baile Primeiro moleque Que veio Me pôr, mano Cé foda E tal E pum Tocamos as ideias Mamos uns projetinhos Sentamos que nós Senti confiança Com o que tava me passando Tá ligado? Então assim Quem veio mesmo Pra dar oportunidade Pra mim entrar no meu funk Foi ele Eu acho que é uma união, né, cara? Acho que ligou uma coisa É verdade A minha história E a do Vini Elas se intercalam Então o pessoal pode até achar Que ah É combinado e tal Só porque os dois estão aí Não É um alinhamento, né, cara? É uma coisa que eu mei Os dois Pois o fato de eu fazer festa E o Vini na época Tá cantando já e tal Pô, a gente sempre mexeu com o público E o MC com o contato com o público Pra divulgar seu trabalho Pra fazer seu show Até pra levantar a autoestima Então a gente uniu o útil ao agradável, entendeu? Não é porque os dois estão do nosso lado não, mano Mas esse moleque aqui no pagode também, mano O moleque arrebenta O Vini também fez uma presença lá numa festa que a gente tava tocando O moleque arrebenta É no pagode, é no funk Porque os moleques são bons Realmente, né São bons mesmo E me diz uma coisa, cara Que que é isso, hein, meu? 17 milhões? 17 milhões de acessos em um No YouTube? Você e a Adrani, é luxo? Isso, isso Mas que que Você imaginava tudo isso tão rápido? Não, não imaginava Não imaginava mesmo, hein É? Fui perto da virada de ano agora No Natal, que passou, né? Hum Dia 21 de dezembro Lançamos a música A música que tá demorando Com todo mundo Quando mandou? Dá uma parinha aí Manda Manda Na escola Bola no sapatinho Queimando fininho Desde onde vir Pra onde eu vou Acionei os contatinho Tudo no sigilo O malote Os venal Muquiou Sacanagem liberada Chacoalha a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando rajada É só pente e rala Sem calor Então não Não complica Sarra nos danou Bolador Jogando a bunda de lado Descendo tu quica Então não Complica Sarra nos danou Bolador Jogando a bunda de lado Descendo tu quica E mergando menino Eu olhei que canta muito também Vai você Nançamento também Nançamento Saiu faz um mês Vai que vai Como chama? Vai falar no bar e pro lazer Sá a placa Sá a terra e do mundo E pra acalmar Chama nossa foca Pra acalmar As fxtrel ou, Nossa bela Pra acalmar Ai 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 Sai a placa dar Enfeta Não fica carenta Que hoje tá demais Cê é louco, mas os caras mandam muito bem Aqui eu já vi que arrebenta Eu quero ver se arrebenta no paladar Eu quero ver se arrebenta nesse paladar aqui, papai Quem que vai levar esse pack da Masai aqui, hein? E aí moleque louco Agora loucura, loucura, loucura Moleque louco, os dois estão aqui Esses meninos louco Louco, não, louco sou eu Papai é o seguinte MC Vini Chegou aquele momento esperado que a galera tá esperando aí Seguinte, eu vou passar a mangueira pros dois E vocês ainda não falam Tira a pano ímpar aí Ganhou o MC Vini E é o seguinte, o Vini vai falar qual o sabor Primeiro Beleza? Não vai acertar Mas vamos lá Passando a mangueira pro MC Vini É menta com Qual a opção do nome? Três vezes, vai Aí deixa o menino Puxar também Deixa o menino apujar, moleque Duas É difícil, né? Essência Masai É da Masai É da Masai Passa pra ele primeiro Aí vai puxar três vezes ali também, moleque Aqui Os caras vão ficar de dezoito anos cruz aqui, mano Não tem jeito Você sabe o que é? Eu acho que sabe Palmeirense, pô Amor mesmo? Chuta aí Menta com coco Menta com chocolate E os dois? Você acertou, mano Ele acertou, mano Ele acertou, mano Ele acertou, mano Ele acertou, mano Eu sei porque o cheiro já tava prevalecendo, né? Pra galera que fazia, moleque Parece que tava quase o chocolate com coco Quase, quase Parece um coco queimado, parecia Só pra falar aí pra galera que não conhece A Masai Tá vindo com esse lançamento Sweet Brawl Pra galera que não conhece É a Chocomenta Chocomenta É das antigas aí A Chocomenta Tá voltando no mercado Essência top Então Combinado Quem ganhou Foi Foi Pega essa licença e deixa eu fumar Combinado E já cantado antes Eu disse Vai fumar junto com o parceiro? Hã? Vai fumar com ele? Com certeza Mas vai, galera Só vai no passado Aqui ninguém perde Eu vou aproveitar aqui também Vamos dar um O abafador da Wari pra cada um Vamos dar pratinho pros meninos Abafador pra cada um aqui Vamos dar pratinho Carvão O pratinho tem tudo É só o café atleta Vamos dar pratinho pros meninos da Wari Pra os grandes rumeirantes Aqui ó Pra você Valeu papai Vamos dar um Como vai no passado É só Vem se vira E a Wari Ruca Brasil É mazaia Tamo juntos O Romeu acertou de primeira Caraca 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 Brito Caraca 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 muito mais sejam todos bem-vindos aqui, vou deixar no box de inscrições aí já fortalece com esse like gostosinho aí, já se inscreva no nosso canal, você cai de paraquedas aqui e escreva nos comentários o gostoso desse vídeo, da história dos meninos, desafio, brincadeira pra vocês, por vocês isso André, com certeza, manda aí nos comentários, desafio, a gente adora desafio fica um desafio pra gente fazer com eles aqui ó, pode mandar ele não manda, manda nos comentários, manda nos comentários desafio eu sou o Juninho Neodino, DJ André Calisto, MC Vini, MC Romeu chama nóis, valeu galera, até o próximo vídeo